Essa caverna que nós vamos estar visitando agora, um lugar que foi todo escavado pelo homem, três gerações de garimpeiros passaram por aqui, isso há 302 anos atrás, quando nossa cidade tinha 45 mil pessoas, 20 coronéis que governavam todo esse cenário que a gente vê aí, e já foi tudo o garimpo, a procura do diamante, o ouro e o carbonato, o carbonato é o diamante negro, foi o primeiro minério que teve valor aqui em nossa cidade, aqui era como os garimpeiros vinham estruturando o caminho deles, com a própria pedra que eles iam quebrando, dinamitando, já usava como matéria-prima para escorar tudo com a madeira, isso no ano de 1720, quando fala que começou o garimpo, parando em 1930, quando três gerações passaram aqui, escavando esses lugares aqui que nós vamos ver agora, que recebe o nome de Bruna, que não gruta, que é fenômeno da natureza, Bruna por ter interferência humana, três gerações de garimpeiros, pessoas que vinham de todo lugar do mundo, chegavam aqui, adquiriam dívida ali com os coronéis, e acabavam igual o nosso bisavô aí, passando aqui dentro, né, e isso em 1720, quando quem tinha valor era o carbonato, levado para a construção do metrô de Londres, canal do Panamá, né, tudo saía aqui da nossa região, antigamente era chique-chique, hoje igatu, que significa aí, água boa, no tupi-guarani, imagine que um disso aqui, uniforme, tudo rocha, areia, o homem que escavou, aquela área que a gente vê no rio Paraguaçu, no nosso rio da Chapada, toda assoreada, tudo desses locais, imagine, dois quilômetros de caverna, eles dinamitaram, dois séculos e uma década aí de escravidão, né, não tinha mais especificação, qualquer pessoa que chegasse aí e não tivesse o petróleo, virava escravo, né, igual o nosso bisavô, passando aí, pegando um litro de diamante, mas sempre ali dividado, né, a comida, o barracão, então, não tinha isso para nós, né, mil pra um atração, tinha trabalhado muito, imagina, era mil pra um, parecia mil pra um,